Falando agora sobre o setor policial, no final da manhã de ontem, um serraleiro aqui de Três Lagoas, ele foi preso, acusado de estelionato. As vítimas relataram aí prejuízos que ultrapassam 20 mil reais. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Essa mulher que prefere não ser identificada foi vítima de um estelionatário aqui em Três Lagoas. De acordo com a mulher, ela precisava reformar o portão da residência. Em uma rápida pesquisa na internet, encontrou Lucas Gabriel Fernandes. Um rapaz simpático, prestativo e com uma fala persuasiva. Sim, muito convincente, muito explicativo, explicou sobre peso. Você vê que é uma pessoa que entende realmente da função de serralheiro. Ele explicou muito bem, explicou de onde vinha o material, o porquê que o orçamento dele conseguiu ser um pouquinho mais em conta que o dos outros serralheiros. Não era um preço fora da realidade. Mas Lucas acabou dando um golpe nesta família. Pelo serviço no portão, ele cobrou 3.900 reais. Mas a entrada teria que ser de 50% à vista. Meu marido foi, inclusive, na serralheria dele, conheceu o lugar. Realmente existia a serralheria montada com equipamentos, com funcionários, portões sendo soldados, tudo. Depois ele abandonou esse primeiro ponto comercial dele aí, mudou para um segundo e também passou endereço para o meu esposo, que também foi lá, mas aí já não encontrou mais um imóvel aberto. Esta serralheria fica no Jardim Carandá, aqui em Três Lagoas, porém está com as portas fechadas há mais de dois meses. Lucas foi preso no fim da manhã de segunda-feira e o valor do prejuízo para as vítimas ultrapassa 20 mil reais. Lucas foi candidato a vereador em 2020, mas não foi eleito. O imóvel em que a mulher se refere é este, localizado na rua Zenay de Nogueira Fabre, no Santa Luzia. Do acordo que nós fizemos, que era de entrega, daí 40 dias, que foi o prazo que ele me pediu, do dia que eu fiz o pagamento da entrada de 50% até o dia de instalação do portão, ele me pediu um prazo de 40 dias. Com 38 dias, nós começamos a entrar em contato para ver se já estava em andamento o nosso portão. E foi daí que começou a se esquivar, que o material atrasou, que já ia chegar aqui na segunda-feira, que ele estava em duas cidades aqui do interior do Mato Grosso do Sul, nem me recordo o nome agora, fazendo outro serviço, assentando um portão numa fazenda, e daqui de amanhã, e depois de amanhã, e no fim já acabou virando 60 dias. Com esses 60 dias, uma pessoa entrou em contato comigo, uma advogada, que também foi lesada, e ela entrou em contato comigo e perguntando se eu tinha sofrido esse mesmo tipo de problema. Nós conversamos e no fim acabou que começaram a aparecer outras e outras e outras pessoas, porque nós entramos em contato com a esposa do Lucas, e foi ela que foi nos fornecendo esses outros contatos. No final da manhã de segunda-feira, Lucas foi preso pela polícia civil. Mas o que chama a atenção é que o serralheiro, ainda casado com a primeira esposa, tinha uma boa reputação na cidade e muitos indicavam o seu serviço. De acordo com a vítima, a vida de ostentação com a atual namorada pode ser um dos motivos para que o serralheiro sumisse com o dinheiro de seus clientes. É o que eu acredito, porque até então era um rapaz casado, centrado, com uma serralheria que se você pesquisar, está indo no mercado há mais de ano, e não tinha reclamação. Uma das coisas que me chamou a atenção foi várias imagens de entrega de portão, de produtos feitos na serralheria, o que me levou a crer que era uma pessoa idônea. E depois que ele se separou, o que começou a acontecer, todo esse tipo de problema? Ele começou a retirar essas entradas ou em dinheiro ou em cartão, usando máquina de cartão de terceiros, já que ele não possuía máquina de cartão. Tem gente que passou cartão em máquina de terceiros para ele. E esse dinheiro não foi revertido em nada, não foi revertido em equipamento, não foi revertido em material. A vida pública dele e da namorada está aí para quem quiser ver. A gente basta uma pesquisa bem superficial, você vê que eles levam uma vida bem de ostentação, muito passeio no shopping, muita academia, muito barzinho. Eu acho que o menino perdeu a cabeça.